Olá amigos, esse é o canal de quadros, eu tenho o seu canal de Variedade e Cultura 20. E para mais um redescobrindo a música, quadro esse é onde eu abro meu acervo fonográfico particular e faço indicação de um disco semanal. E o disco da semana é Um Sorriso Amigo e Joel Teixeira. O L.P. em questão é um sorriso amigo do sambista Joel Teixeira, disco que eu adquiri num garimpo recente e ele é de 1982, a contracapa. Esse disco veio com o encarte original. E nesse disco nós temos as seguintes faixas, vou guardar o encarte, a faixa tema do disco Um Sorriso Amigo, Minha Terra, Simplesmente Saudade, Surra de Amor, Não Haverá Outra Vez, É Madrugada, Fica Combinado Assim, Um Novo Amanhecer, Hoje Sou Felicidade, Violência, Quero Ser Feliz Contigo e Saudade Dela. Esse disco aqui, ele é o 040-422-304-31C, lançado pela IAMAI ODEON sob o selo STANDARD. Vamos para a demonstração das faixas. Iniciamos o lado do ar com Um Sorriso Amigo, música de Joel Teixeira, Aroldo Silva e Rafael Treiguer. O Lado do ar com Um Sorriso Amigo, música de Joel Teixeira, Aroldo Silva e Rafael Treiguer. Faixa número 2, Minha Terra, Música de Noca da Portela, Joel Teixeira e Mauro Silva. Faixa número 3, Simplesmente Saudade, Música de Joel Teixeira e Paulinho Macalé. Faixa número 4, Surra de Amor. B Barbosa e Joel Teixeira. Que é homem, se humilha se preciso for, mas não levanta os braços, para maltratar o seu amor, seu amor, mas não levanta os braços. Faixa número 5, Não Haverá Outra Vez, Música de Hércio Expedito e Motavieira. Música de Encerrando o lado do ar com É Madrugada. Música de Erasmo Silva e Laércio Alves. 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 Colfete. Faixa número 2. Um novo amanhecer de Faixa de Pedro Antônio e Joel Teixeira. Faixa número 3. Hoje sou felicidade de Franco e Haroldo Melodia. Faixa número 4. Violência. Velha da Portela e Joel Teixeira. Faixa número 5. Quero ser feliz contigo. Faixa de Joel Teixeira e Haroldo Silva. E fechando o lado B do disco com a saudade dela. De Dom Mário e Arthur de Moura. Meu barraco era legal, legal. Debaixo daquele teto de zinco. A porta aberta sem trinco. Não havia solidão. E essa foi a demonstração das faixas do disco. E essa foi a indicação da semana. O disco Um Sorriso Amigo de Joel Teixeira. Lançado em 1982, no selo de 1981, pelo selo estandarte da Yamai Odeon. Gostou do conteúdo que viu? Gostou da indicação da semana? Quer ajudar o canal? Inscreva-se no canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno. E ajuda o canal a continuar levando conteúdo à plataforma. Gostou da indicação da semana? Acha que somos merecedores de seu like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal. E ajuda também na divulgação dos vídeos. Acha que nós não somos merecedores de seu like? O YouTube não detém mais a função deslike. Porém, só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues. Vou me despedindo dos amigos. Até a próxima e tchau. Tchau.